Canal Cultura das Aparelhagens O maior show de marcantes do Pará Novo Ouro Negro O som das marcantes Vem dançar, vem dançar meu amor Vem dançar, nova onda tecno Vem dançar, vem dançar meu amor Vem dançar, nova onda tecno Vem dançar E vem dançar reggae A música começou, eu quero com você Dançar a noite inteira até o dia amanhecer O balu desse som, nós dois vamos curtir Dançando tecno, eu não saio mais daqui Vem dançar, vem dançar meu amor Vem dançar, nova onda tecno Vem dançar, vem dançar meu amor Vem dançar, nova onda tecno Então agora eu quero ver você dançando Requebrando e rebolando na batida tecno Aparelhagem que está tocando essa festa Pode crer que ela presta, é a melhor O lego Então vamos dançar, girando sem parar Na batida tecno, um pra lá, outro pra cá Então vamos dançar, girando sem parar O ouro negro Então vamos dançar Vem dançar Vem dançar, marca Silvia e Nickson Silvia e Nickson Vem dançar Vem dançar Deixa abraçar meus potentes também por aqui Vem dançar A Cátia, a Tita, a Dominga Mércia Vem dançar Os potentes, a Dominga Mércia Vem dançar Cabo Júnior, Angeli Angeli está de volta 100% Lourinha A festa começou E eu quero com você Dançar a noite inteira Até o dia amanhecer O balu desse som Nós dois vamos curtir Dançando tecno Eu não saio mais daqui Vem dançar Vem dançar meu amor Vem dançar Arroba ou na tecno Vem dançar Vem dançar meu amor Vem dançar Arroba ouro Canal, canal Cultura Das Baleagens Ouro Negro Te abraçar minha amiga Raíssa também Raíssa Camila Rafaela Hoje o maridão Tá de aniversário Né Raíssa Tiagão Tormento Já já a gente tá aí embaixo Eu e o Marlo Pra mais de vinte Garrafa de uísque Tormento Que tal você curtir E recordar If you were in my heart I'd surely not break you If you were beside me And my love Bora pra cima meus potentes You and safety forever Protect you I'll hide you forever And my love Protect you E aí Cabo Júnior Júnior Já tá recuperada a nossa lourinha gás marcante Eita Eita O Gênio Paide Canta aí Canta aí Balança 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 na marcante Balança na marcante Vai 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 Balança Balança E aí Meu comandante E aí E aí Gênio E aí Se você quer sair E não tem pra onde ir Venha pro clube Ipanema Chama Chama Se você quer sair Meu amigo Júnior Domingo Aura Está por aqui Curtindo Orelhan E o Badeira Son Aniversário Do Carlinho E o Diagão Tormento Tantinho Ipanema Tantinho Ipanema Tantinho Ipanema Tantinho Ipanema Sei que você vai gostar Liga na cidade Não é muito fácil De encontrar Tantinho Ipanema Sei que você vai gostar Liga na cidade Não é muito fácil Liga na cidade Liga na cidade Dá-lhe DJ Joãozinho Dá-lhe DJ Joãozinho Ele é o DJ Diga agora eu vou falar Ele é conhecido No Brasil e no Pará Vamos ver Tantinho Que a galera quer dançar Ele que faz As paredes tremecer Agitar Alô Tiago Bora começar o trabalho já Aqui tá tudo cedo Eu e o Marlon Crocodilo O som Animal Mal Mal Canal Cultura Das Aparelhagens Marcante esse No Crocodilo Animal Esse era o animal O animal É o agito A noite cai Que tal você curtir E recordar Com um novo som Do Pará Ouro Negro O som Das Marcantes Ouro Sei que vou encontrar O amor Me faz acreditar Porque Sei que ele existe Em algum lugar Bora meu cabo Vou me apaixonar Bora Ju Bora Ju Já vou avivar sonhar Sei que ele vai me emocionar Deixa eu abraçar também Dona família Mimi Pirata Jóia e peso por aqui É a volta papai Vem 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 A noite cai Quem me segura Eu vou pro Crocodilo Com DJ Mario E DJ Junior Animal É o agito A noite cai Quem me segura Eu vou pro Crocodilo Com DJ Mario E DJ Junior Animal É o agito I watch you I my name is watch you Ouro Negro Agência Boquete Criativo Vai e vem Bora Moisés Vamos ver Gabriel E na Big Fone Também é a Sueli Adoni As perseguidoras Tô na área Tá todas elas por aqui DJ Anderson Bel 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 DJ Eduardo I Watch You Hello Lúcio CDs All your face Are you ready Are you ready Are you ready Are you ready Easy 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 Hey DJ DJ Wesley Ouro Negro Wesley Ouro Negro Wesley Hey DJ Deixa eu tocar O som das barcante DJ É o Rubi É o Rubi Tirarirarira 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 Ele toque o nome com parada O estudeia de calor Agora eu viaço nessa nave Direto ao universo tecnó Deixando nas paradas O sucesso Eu sei que vou encontrar Meu amor Tomar a galera É o DJ Gilmar Gilmar Sempre o primeiro É o todo poderoso É o Rubi Rubi Wesley É do Rubi Wesley É do Rubi Wesley É do Rubi Wesley É do Rubi Solta a batida Aê compadre Solta a batida Aê Canta Gabi Só eu sei Por que a nossa vida Em rotina Se transformou Tudo o que eu quero É reacender a chama De uma paixão Que como fogo ardia Sei que a gente pode Ser feliz Nosso amor não morre Volta mais forte Salvando corações Que sofrem Pelo Procuro E do amor De uma paixão Não sei mais o que fazer Pra você perceber Que eu sou o seu amor Já fiz mil declarações E você sequer notou Tento chamar atenção E me reacordar Deixa eu abraçar Meu amigo Celso Amém Querida dos pais Aí Maníde Pra você Meus sonhos sem querer Eu me vejo com você E eu E eu E eu Eu já fiz De tudo Mas você não vê Até já tentei Me entregar Pra valer E você não entende Que às vezes O amor tá tão perto Esperando o sinal E você não entende Que eu vivo sofrendo Pelo seu amor Ouro negro O ícone número um das marquentes Então tudo bem Você decidiu Pensar mais Dá pra te ver daqui Se é assim Tanto faz Fala Juju Não é o final A gente dá certo Te fiz mil apelos Você nem ligou Seu orgulho Não pode Acabar com tudo Eu só quero te falar Eu só quero é tocar mais uma Pra galera de Itajarão Ok? Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Vim de semana Rafa Rafa vai começar Em castanhal a noite Eu não vou parar Me acompanhe Vim pra cá Vim a curtir Se você entra Você não quer mais sair Eu vou Pra vez Eu vou curtir o campeão E a moçada aqui no meio do salão O transação Show de iluminação Totalmente diferente Banda ou livre Totalmente diferente Vamos nessa regressa Esse é o imperial Esse show é o imperial A navi de castanhal Esse show é o original A navi de castanhal A navi de castanhal Isso aqui você vai curtir O imperial está aqui Você nunca escutou A galera que usamos Que cobra tá legal Que decisão original A na vida é superior Se o que você vai conseguir Você não quer isso não Que cobra tá legal Alô, Gassonete Rose do Whiskey Não chega com o tormento A pedida o Tiagão Simson e Eddie Elson Só na galera que agora vai detonar Vou dar um giro, vou dar um jeito Príncipe Negro no seu bairro vai trocar DJ Edilson e Eddie Elson Só na galera que agora vai detonar Vou dar um giro, vou dar um jeito Príncipe Negro no seu bairro vai trocar Vou dar um giro primeiro no Jurunas Pra ver se tá tocando no seu setor De lá em meio do Pará, terra firme Porque eu sou Príncipe Negro, sisi Ouro Negro Tô escutando um barulho no Guamá Som da galera com certeza tá por lá Dou um pulo no barulho da equação Devo o Edilson e o Guia Meio irmão Bora dar um giro, desce o barcante Eu sim! Tchau! 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 OURO NEGRO Se liga na viagem, na batida desse som Em comando a galera é o mundo pode som DJ Jango agitando, fazendo você dançar Então dando só as balas pra galã Nosso amigo Claudio Louto, eu vim aí da Marambaia Um abraço também Você, aqui, curtindo, Ouro Nego, Madalassu Chegou para ficar pra fazer você dançar DJ Jango no comando, só as balas vão tocar É uma viagem nas barcãs, gente Só de som, só sucesso Agora você vai dançar Lúcio Cedês O homem é bom, o homem é espetacular Deixa parar não, Marlon Vamos que vamos, vai! Se liga na viagem, na batida desse som Em comando a galera é o mundo pode som DJ Jango agitando, fazendo você dançar Então dando só as balas pra galera não parar Vem pra cá, vem pra curtir, vem balançar Tomou não pode som, que é mania não parar Chegou para ficar pra fazer você dançar DJ Jango no comando, só as balas vão tocar Jango no comando, só as balas vão tocar Gira, 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 gira Viri, viri, mexe, vê se dá uma rodadinha No portal intergalático que nos contagia Viri, viri, mexe, vê se dá uma rodadinha No portal intergalático que nos contagia A moçada vai dançar e o portal vai já subir Quem é o som que contagia? É o rubi que alegria Quem é o som que bate forte o coração? É o rubi, é o rubi Bate forte com emoção, não fique parado Vem reconhecer o novo rubi batendo forte em você Alô, Danica Brita, eu vou te dizer Você é a primeira que manda ver Chegou pra brincar, Júnior morindo, já vai pra brincar Já abraçar também meu amigo Tom Já por aqui no recreio Aê, Tomzinho! Aê, 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 Aê... Aê, 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 Aê... Sem o sol nem o mar, vou poder decifrar Meu amor me perdoe hoje eu vou pro rubi As promessas que eu fiz, todas elas em vão Troco o teu carinho pela curtição Curtição de estar e poder dançar Com o som que bate forte no estado do Parás Pra sonar e do som, já vai decolar Comando é Wesley, DJ de um mar E fochou a essência do Pará Eu só podia ser esse fofinho Nem o sol nem o mar, vou poder decifrar Meu amor me perdoe hoje eu vou pro rubi As promessas que eu fiz, todas elas em vão Troco o teu carinho pela curtição Curtição de estar e poder dançar Com o som que bate forte no estado do Parás Pra sonar e do som, já vai decolar Comando é Wesley, DJ de um mar Ouro negro, o som das marcantes Pra dançar a garra gira, vamos lá Canal, canal, cultura das aparelhagens Fui! Tchau! 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 OURO NEGRO OURO NEGRO Como esquecer o nosso amor Como esquecer Se foi tão bom, vi na tarde O sol vai se pôr Penso Eco do lado aqui do canal Penso em você Mais uma vez Vou dormir Só penso em você O nosso amor Não pode morrer Penso em você, amor Toda a família inocente também, o Júnior Meu amigo Filipino também tá por aqui Um abraço aí, Joãozinho Quando eu digo respeitado Ao som do novo look e som Vou amar você no look e som E assim Que eu sou Se for Tchau 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 Agência Foguete Criativo Tchau Tchau Dussa aí Marcante A magia está no lar accepto Tchau Tchau Isso é coisa de Toda equipe è o Taizores Guajara 2 Um abraço Tchau Invocada Não tem gente no chapéu Mili, Cadriano, pressão Raquel, Roberto, as elétricas Sempre aqui no Ouro Neu Alô, galera de calvói Alô, galera de pião Quem gosta de rodeio Bate forte com o Romano De toda a família mini pirata Um abraço de Alvinho Pedrinho das Tess Juninho Chaves, Aldameia, Tayane A Tiara Alô, Caveira 3D Fala aí, Talu Uma data invocada Toda a família Tô com o Gino, Hi-Fi no 12 No chapéu Hoje uma oração Sempre pedaço do céu Alô, galera de calvói Alô, galera de pião Quem gosta de rodeio Bate forte com o Romano Alô, galera de calvói Alô, galera de pião Quem gosta de rodeio Bate forte com a mão Com a mão É assim DJ Jonzinho do Ouro Negro Ouro Negro Ouro Negro O som das marcantes Conta pra mim que eu te quero Você sabe que eu não vou pedir pra sempre Fica assim manhosa Fica assim manhosa Eu sei que você quer Você quer um homem que te faça mulher Alô, família Papai Careca Vem no meu colo Vem Vem aqui meu neném Que hoje eu quero te dar amor Eu não vou te machucar Eu não vou te fazer chorar Eu só quero te dar amor Eu tenho Eu tenho É uma atrás da outra É uma atrás da outra Fica assim manhosa